Olá meus amados, agora sim, desde onze e meia tentando entrar. É, quanto mais o diabo se levanta, mais a nossa vitória é certa, né? Mais a palavra vai atingir vidas. Então depois eu vejo esse negócio de compartilhar, porque eu tentei umas três vezes e tá dando erro. Depois eu vejo, depois... Quem puder compartilha esse link pro grupo da Casa de Oração, amém? Dizer que estamos ao vivo, que eu vou falar da palavra pro nosso grupo da Casa de Oração. E eu saúdo os irmãos do Instagram, do Facebook. Se você está assistindo pelo YouTube, já está gravado e editado. Ai meu pai, agora parou o YouTube. Cada hora é uma coisa, né gente? Cada hora é um levante. Mas é sinal que a nossa vitória será maior. Em nome de Jesus, aleluia. E hoje eu quero falar de Apocalipse 5. Mas por que Apocalipse 5, meus amados? Porque essa semana, que passou na sexta-feira... Tô achando um pouco escuro, né? E olha que eu tô com o holofote aqui. Eu recebi de um pastor, né? Uma profecia, uma ajuda. De que ele falou que eu estava indo muito rápido com esse negócio de Apocalipse. E o engraçado é que ele também prega sobre Apocalipse. Mas ele se incomodou, dizendo ele, Deus, incomodou ele. Que eu estava... O microfone tá virado aqui, agora que eu vi. Nossa, hoje vai ser o prêmio, viu? Hoje eu vou te dizer. O capeta, ele se levantou. Ele se levantou, gente. Pronto, agora ajeitei. Tá bom o som? Tá saindo direitinho? Então, ele me falou que eu estava indo muito rápido. E que eu deveria ir mais devagar com a minha pregação. Porque nem todo mundo entenderia. E eu fui orar, claro. Sempre que eu recebo, gente, uma profecia. Sempre que eu recebo um aviso, dizendo ser de Deus. Eu abro a palavra. E a palavra caiu justamente em Apocalipse 5. E me deu uma visão. Apocalipse 5, a gente vai ver aqui. Ela dá uma visão do trono de Deus. Além das coisas que em breve hão de acontecer. Um vislumbre pro apóstolo João das coisas que em breve hão de acontecer. Então, o que que isso me confirmou? Que ele estava pregando o Apocalipse para homens. Visando homens. Visando o dom dele. Passar o dom. Visando homens. Como é que eu vou dizer? Visando honra de homens. Ou, como é que eu vou dizer a palavra, meu Deus, que fugiu agora. Não é retribuição. Remuneração. Pronto. Essa é a palavra. Visando remuneração. Deixa eu ajeitar o laço aqui. De homens. E a gente deve pregar Apocalipse, irmãos. Não visando a remuneração de homens. Mas visando avisar aos homens. Que se eles não se arrependerem. Se eles não forem pra Jesus agora. Endireitarem seus maus caminhos. Eles vão pro inferno. Ou vão ter que brigar aqui na terra. Nos sete anos de tribulação. Mediante muito sofrimento. Por um lugar. No céu. No reino milenar. Mas não será mais pela graça. Já preguei sobre isso várias vezes. Então vamos ver o que diz Apocalipse 5. Aleluia. Diz assim. Então vi na mão direita daquele que está sentado no trono. Um livro em forma de rolo. Escrito de ambos os lados. E selado com sete selos. Então aquele que está sentado no trono. É Jesus, irmãos. É o verbo de Deus. Amém? E vi também um anjo poderoso. Proclamando em alta voz. Quem é digno de romper os selos e abrir o livro? Mas não havia ninguém. Nem no céu. Nem na terra. Nem debaixo da terra. Que podia abri-lo. Ou sequer olhar para ele. Eu. João falando. João recebeu essa visão. Chorava muito. Porque não se encontrou ninguém que fosse digno de abrir o livro e olhar para ele. Então um dos anciãos me disse. Não chore. É conhecido, né? É conhecida na verdade. É essa palavra. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus sete selos. Então, o anjo disse a João, não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e os seus sete selos. Então, continua João, viu um cordeiro que parecia ter estado morto, de pé, no centro do trono, cercado pelos quatro seres viventes e pelos anciãos. Ele tinha sete chifres e sete olhos, que são os sete espíritos de Deus enviados a toda a terra. Ele se aproximou e recebeu o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E ao recebê-lo, os quatro seres viventes e os vinte e quatro anciãos prostraram-se diante do cordeiro. Mais uma vez, na visão, João confirma que aquele que está sentado no trono é o próprio Jesus Cristo, o próprio cordeiro de Deus, o próprio Messias bendito de Israel. Aleluia! E ao recebê-lo, os quatro seres viventes e os vinte e quatro anciãos prostraram-se diante do cordeiro. Eu já li, cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Quem são os santos? São os que se renderam a Jesus antes da tribulação. Tanto os que já morreram em Cristo, quanto os que ainda estão na terra e vão ser santos, né? No arrebatamento da igreja em Filadélfia. Eles cantavam um cântico novo que dizia, Tu és digno de receber o livro e abrir os selos, pois foste morto e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação, meus amados. Aleluia! Tu os constituístes reis e sacerdotes para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. Então olhei e ouvi a voz de muitos anjos, milhares de milhares e milhões de milhões. Eles rodeavam o trono, bem como os seres viventes e os anciãos, e também cantavam em alta voz. Então aí nós vemos dois cânticos, o dos santos, né? Que foram salvos por Cristo, aceitaram o nome de Jesus, lavaram suas vestes no sangue do cordeiro. E um próximo cântico dos anjos. Olha só que lindo, que maravilhoso. Olha só o que Deus quis me dizer com essa palavra. Quando eu falei, Senhor, me mostra se veio de Deus. Este homem se dizendo pastor, né? Me dizendo que eu preciso ir mais devagar, sendo que ele também prega. Quer dizer, ele estava tentando me conter. A impressão que deu foi essa, me conter. Porque aquilo talvez tenha incomodado ele. Pela motivação com a qual ele prega apocalipse. Com certeza é diferente da minha. A minha motivação ao pregar apocalipse, ao ser uma prega... Ao ser, melhor dizendo, perdão, uma pregadora maranata, é ganhar almas para o reino de Deus. Ganhar almas. E não remuneração de homens. Remuneração ou honras desta terra. Amém? A visão que Deus me deu foi mais alta. Quer dizer, Deus me disse, você, filha, você está olhando mais alto. Você está vendo lá na frente. Por isso eu te dou como dei ao meu apóstolo amado João, um vislumbre do meu trono. Um vislumbre da minha glória. Um vislumbre do meu reino. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor para todos sempre. Deus é lindo, né, amados? Deixa eu focar aqui, para a gente ficar mais claro aqui. E os anjos também entoaram o cântico. E dizia assim o cântico dos anjos. Digno é o cordeiro que foi morto de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Então os santos cantavam. Tu és digno de receber e abrir os selos, pois foste morto e compraste para Deus. Povos de toda tribo, língua, nação. E depois vieram os anjos e entoaram cânticos também. Digno é o cordeiro que foi morto de receber poder, riqueza, honra, glória e louvor. E depois ouvir todas as criaturas existentes no céu, na terra e debaixo da terra e no mar. E tudo o que neles há dizendo. Olha só, o terceiro cântico. Agora de todas as criaturas. Até as que estão debaixo da terra. Ou seja, até as que já morreram, né? Até as que já foram salvas em Cristo aí. Aquele que está sentado no trono e ao cordeiro sejam louvor. A honra, glória e poder para todo sempre. Aleluia, louvado seja Deus. E os quatro seres viventes disseram amém. E os anciãos prostraram-se e o adoraram. Adoraram a quem? A Jesus, meus amados. Olha a grandeza dessa visão. Olha a profundeza dessa palavra que me foi revelado orando. Se o que aquele homem me falava vinha realmente de Deus. E Deus me confirmou dizendo, não, isso não vem de mim. Isso é pequeno para o que eu tenho. Para ti, filha minha, amada da minha alma, que faz a minha vontade, que fala como deve falar. Que não teme a homens. E para todos os que aceitam o meu nome. Para todos os que lavam suas vestes no meu sangue. Jesus me respondeu diretamente. Quer dizer, ele me deu a mesma visão que deu para João. A Bíblia inteira, o Novo Testamento no caso, na verdade, isso foi, eu abrangi demais. Se refere ao apóstolo João como o homem a quem Jesus amava. O homem que deitou no colo de Jesus. Era muita intimidade. E por isso a João foi revelado o apocalipse. Assim Deus fala comigo. Assim Deus fala contigo que tem feito o que o Senhor manda. Amém? É lindo demais. Então vamos à explicação. A palavra termina aqui, né? E os quatro seres viventes disseram amém. E os anciãos prostraram-se e o adoraram. Vamos à explicação dessa palavra. Eu estou em Apocalipse 5. Amém, meus amados? Fala de um livro selado com sete selos que não pode ser lido até que todos tenham sido abertos. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Deixa eu botar mais para cá a câmera agora. Ele contém aparentemente os juízos e a redenção vistos nos capítulos seguintes. Pode ser também o livro que foi selado em Daniel 12, 4. E parece ser uma alusão ao livro que o Senhor entregou a Ezequiel no capítulo 2, versos 9 e 10. Então a gente vê que uma palavra complementa a outra. Uma palavra do Novo Testamento, do final dos tempos, já foi proferida lá no Velho. Quer dizer, Daniel e Ezequiel são profetas do Velho Testamento. Então olha como a Bíblia é perfeita. Olha como a palavra de Deus, ela sempre faz todo o sentido. Então nos versos 2 e 4, o que que fala? Né gente, agora vamos destrinchar versículo por versículo. Nada melhor para quem quer aprender. Nos versos 2 e 4, Em toda a criação, nenhuma criatura foi achada digna de abrir o livro que estava nas mãos de Deus e desatar os seus selos. Tá? Eu não estou torta aqui no Facebook não? Então, a gente vai fazendo e vai ajeitando. Tudo ao vivo. Ao vivo como vive o nosso Deus. Amém? Aleluia! E nos versos 5 e 6, vamos ver aqui, vemos a consumação dos dois propósitos de Deus na história. Então o que é a consumação? O que são os propósitos de Deus ao longo da história da humanidade? Recuperar o seu reino e redimir o seu povo. Propósitos perfeitos, por sinal. Amém? Essa dupla vitória sobre Satanás é profetizada a princípio em Gênesis 3, 15. Amém, amados? Dando a Abraão a promessa de uma terra e uma semente. Eu recomendo também Gênesis 12, 1 a 3. Deuteronômio 30, 1 a 5. E 2 Samuel 7, 12 a 16. Eu vou colocar essas bases bíblicas. Amém, amados? Depois eu posso colocar aqui nos comentários do Facebook e principalmente no YouTube. Aleluia! A Renata Campos está dizendo aqui no Face. Amém! Glória a Deus, irmã! Aleluia! O versículo 5 também faz referência ao leão da tribo de Judá. Ler também Gênesis 49, 8 a 10. E a raiz de Davi descrita em Isaías 11, dos versículos... Na verdade, nos versículos 1 e 10, que são títulos messiânicos para Jesus Cristo. Aleluia! O venceu refere-se à morte e à ressurreição de Cristo, em favor dos que seriam redimidos. Então, lá quando Jesus derramou seu sangue na cruz, ele já sabia que este sacrifício salvaria a todos os que nele crescem. Salvaria a toda a humanidade? Não! Por quê? Porque dependeria dos que crescem nele. Dos que o aceitassem como Mashiach. Amém? Aleluia! Então, Jesus já via, né? Lá na frente, ele é o próprio Deus. Ele estava desde a criação. Ele sabia que a humanidade seria redimida pelo seu sacrifício. Claro, falando novamente, todos quanto nele crescem, aceitassem o sacrifício. Então, no verso 6, o cordeiro que foi morto, quem é? Jesus, meus amados. A quem João Batista chamou de cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, em João 1, 29. Como é impressionante que o mérito de Cristo seja visto por João, mas em termos de um cordeiro humilde. E não até ali, né? Naquela fase de um leão, de um leão real. Na Bíblia, pontas ou chifres representam poder, força e autoridade para reinar. Ou seja, reinos, né irmãos? Daniel 7, versos 8, 20 e 24. A expressão enviados a toda a terra indica que o cordeiro sabe exatamente o que está acontecendo no restante do reino. Criado enquanto ele está na sala do trono celestial. O tempo todo, essa visão de João nos fala de um trono. Ele está vislumbrando o trono. Ele está vislumbrando a glória. Ele está vislumbrando a eternidade. O reino de Deus. Coisas grandes, coisas altas. Que aprove a Deus ocultar dos sábios e entendidos. E revelar aos seus pequeninos. Quer dizer, eu sou uma pequenina de Deus. O que não significa que eu vou me acachapar para líderes de Laodiceia. Amém? Eu não tenho parte com esse povo. Eu sou divorciada da mãe repudiada que a Laodiceia é descrita em Isaías 50, dos versos 1 ao 3. Então, eu não sou da laia desse povo. Eu não estou na corja deles. Eu estou na casa de oração descrita por Jesus em Mateus 21, 13. E não no covil de ladrões de Laodiceia. Aquela que se diz rica e de nada ter falta. Mas que aos olhos de Jesus Cristo está cega, nua e pobre. Então, me respeitem. Porque eu não sou da laia de vocês. Ó, ó, ó. O meu nível é celestial. O meu nível é maior. E todos, quanto crerem na minha pregação, que é a Bíblia, vão ter direito. A este reino alto e sublime, descrito ao apóstolo João, descrito a mim, pastora Juliana Tumba, descrito a você que me assiste nessa hora. Amém? É pra você, este reino grande, este reino indescritível. Este reino é pra todo o que crê, pra todo o que ajeita os seus caminhos, pra todo o que não se rende, não se acachapa. Para Laodiceia, o sistema falso, o sistema que não sobe no arrebatamento, se não se arrepender e vier para Filadélfia. Amém? Filadélfia é a noiva verdadeira. Descrita em Apocalipse 3, dos versos 7 ao 13. Aleluia! Então o Cordeiro sabe de tudo, né irmãos? Verso 7, receber o livro do Pai demonstra juízo e autoridade sobre a terra. Jesus recebeu autoridade e poder para julgar. Amém? Glórias a Deus! Então, onde diz isso? Daniel 7, versos 13 e 14. O livro é bem parecido com o que foi selado por Daniel, Daniel 12, 9. Verso 8, as orações dos santos. Quem são os santos? Os crentes, tanto, perdão, os que já morreram em Cristo, quanto os que ainda estão na terra. Amém? São herdeiros. São herdeiros. A Bíblia diz que nós somos os co-herdeiros do reino de Deus. E nós participaremos das bodas do Cordeiro. Aleluia! Eles têm um importante papel na abertura do livro, pelo Cordeiro e o subsequente juízo, que está em Apocalipse 8, dos versos 1 ao 6. Taças de ouro também são usadas para derramar a ira de Deus sobre a terra. Está lá em Apocalipse 15 e 16. No verso 9, um novo cântico celebra, olha que lindo, a obra redentora do Filho, como base de seu direito de julgar. O governo divino tem o seu fundamento na criação e redenção. Cristo é o único digno de abrir o livro. Aleluia! Ou glória! Porque ele foi morto na cruz, comprando com seu sangue os crentes de todas as nações. Aleluia! A verdadeira autoridade, irmãos, ela une soberania, amor, poder e moralidade. Cristo reúne tudo isso. Cristo é o Cordeiro perfeito, sem mancha, sem mácula, de Deus. Que veio para livrar-nos da ira, ou seja, do inferno e dar-nos a salvação, dar-nos a vida eterna, dar-nos o reino eterno de Deus. Que é muito mais alto, é muito mais sublime do que tudo o que nós possamos viver aqui nesta atmosfera caída. No verso 10, um grande número de pessoas alega que o reinado dos santos na terra é uma fantasia, dizendo que isso é carnal. Já os santos no céu, feitos reis e sacerdotes, Apocalipse 1, 6, não são considerados assim. Esse reino não é citado pela primeira vez em Apocalipse 24. Porque em Apocalipse 3, 21, ele foi estabelecido em uma promessa. Ou seja, 3, 21 é na carta de Jesus a Laodiceia, né? Então, Jesus fala, leis, que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Ou seja, se alguém se arrepender. Abrir a porta significa o quê? Do coração. Verdadeiramente, conversão genuína. É pra isso que Jesus convida a igreja de Laodiceia. Mas, infelizmente, a maioria não vai querer, né? E Deus não pode influenciar no nosso livre arbítrio. O microfone, de novo, gente, tá virando. E tá pregado com durex. Não dá pra entender. É uma coisa que parece que vem um demônio aqui. E faz isso, meus amados. E faz isso mesmo. Porque é humanamente impossível acontecer isso. Então, vamos lá. Então, isso foi uma promessa, né? Feito em Apocalipse 3, 21. E aqui, em Glória, se a gente comparar com Mateus 25, 31. Versos 11 e 12. Vamos lá, estamos acabando. Muitos anjos se juntam aos seres viventes e aos anciãos para oferecer louvor a Cristo. Eles, que têm um novo apreço pelo coração amoroso de seu Criador e Soberano Senhor, reconhecem seu merecido direito de reinar e relacionam a ele todos os atributos necessários para governar. A expressão milhares e milhares denota uma multidão que não podia ser contada. Ou seja, uma multidão de anjos. Milhares e milhares, milhões e milhões, significa o quê também? Que a terça parte que caiu com Lúcifer nem se compara com a quantidade que ficou ao lado de Deus. Ao lado do verdadeiro Deus, que é o Cordeiro. Então tem muito mais anjos do que demônios. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E os versos 13 e 14, os últimos, Altos louvores ao Cordeiro são derramados na sala do trono. Lembra daquele louvor que diz? Me leva à sala do trono, mostra a tua beleza, quero ver tua face. Me leva à sala do trono. Então, Deus nos leva à sala do trono. Deus nos mostra através do apóstolo João que deixou por escrito, através do nosso coração convertido genuinamente, com os olhos na eternidade, não mais nesta terra, não mais nas honras desta terra, deste mundo caído. Jesus também disse, já o príncipe deste mundo é julgado e condenado para todos sempre. Então, não há, meus amados irmãos em Cristo, que se esperar dessa terra, deste século, desta atmosfera caída. Então, vislumbra o que está no trono, vislumbra o que está na glória. E lá, altos louvores são derramados. A ele se junta toda criatura na terra, debaixo da terra e no mar. Podemos observar também esta menção em Salmos 148 e 150. Sob o ponto de vista do céu, estes versículos antecipam o apogeu, que é quando toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Aleluia! Aqui no meu estudo diz também ler Filipenses 2, 11. Vamos procurar? Só para a gente encerrar aqui. Lindo, né, gente? Que palavra maravilhosa, que consolo maravilhoso que o Senhor me deu. Amém, amados? Deixa eu ver aqui. Essas cartinhas de Paulo, elas são bem piquitititas. Deixa eu ver onde é que está Filipenses. Ai, gente. Ao vivo é sempre mais difícil, né? Cadê, meu Deus, o Novo Testamento? Socorro! Hum, vem depois. É quase o último. Vamos lá. Filipenses. Tá aqui. 2, 11. Vamos lá. O que que diz aqui? Ah, sim. Confirma o que foi dito, foi mostrado pro apóstolo João, lá no livro da revelação que é o Apocalipse. E toda língua confesse que Yahushua, o Messias, que é Jesus, é o Senhor, para a glória de Elohim, o Pai. Ou seja, para a glória de Deus, Pai. Essa aqui é a minha Bíblia judaica que eu trouxe de São Paulo agora. Ela tem o Velho e o Novo, é a Bíblia messiânica. Então, ela coloca alguns termos em hebraico. Amém, amados? Então, foi essa a palavra, gente. Olha que lindo que o Senhor falou comigo. Olha que lindo que o Senhor me mostrou. Deus, Ele me disse, filha, o que eu te faço vislumbrar é a minha glória, é a eternidade. Você não tem que ir devagar. Você está no meu ritmo. Microfone de novo aqui, gente. Está estreito, viu? Deixa eu ajeitar. Ô, Jesus, tem misericórdia de mim, filho de Davi. Filho de Davi. Eu clamo a Ti, meu Pai. Acho que agora eu ajeitei. Pronto. Então, Deus me disse, a coisa é muito mais alta do que eles estão pregando. Eles pregam muitas vezes para botar medo no povo, para o povo vir procurar eles, querendo explicações e assim eles se aproveitarem. Eu não estou falando que esse pastor que veio me falar isso é assim, tá, amados? Eu não estou falando isso, não estou acusando. Porém, eu estou falando o que há por trás de todo o sistema de Laodiceia. Infelizmente, quem é adepto a esse sistema, Jesus não está no negócio. Por mais que tenha o dom, porque dom é dom. O diabo caiu, mas continuou com o dom de fazer música. Lembram-se lá em Isaías 14, 11? Então, muitas vezes o dom, ele é dado por Deus, ele não é tirado. Mesmo se você está no erro, já caiu. Porém, se você alia esse dom à vontade de Deus, aí acontece o que aconteceu na minha vida. Quer dizer, sem nunca ter feito teologia, sem nunca ter sido discipulada, gente. Eu não recebi sequer discipulado. Nenhum pastor quis me discipular. Eles não acreditavam em mim. Mas hoje eu entendo que isso foi plano de Deus. Porque Jesus me disse, eu vou te discipular. Eu vou melhorar a tua voz, porque eu vim do mundo com a voz péssima. Fumei cigarro 10 anos da minha vida. Que voz resistiria a isso? E junto com o álcool. Amém? Então, o próprio Deus me pegou e me discipulou. Melhorou a minha voz. Me preparou para uma grande obra. Por quê? Deus não divide a glória dele. Deus não ia dividir a glória dele com uma faculdade de teologia na minha vida. Com um professor de canto. Porque Deus é Deus e ele quer mostrar que ele faz com quem quer, com quem o ama e abre o coração para receber o evangelho genuíno como eu abri, como você que me assiste, abriu o seu coração. Então, essa palavra me confirmou que eu estou sim no ritmo certo, que é o ritmo de Deus, no caminho certo e que nada nem ninguém, irmãos, vai me paralisar. Eu vou continuar cumprindo o meu chamado. Vou continuar fiel a Jesus e a sua palavra até o fim, até a consumação dos séculos. Amém? Dou a quem doer. Que mal pode me fazer o homem? Se Deus é por mim, quem pode ser contra mim? A raiva é essa. Porque eu estou liberta. Eu estou liberta das duas esferas que aprisionam. Que é o mundo do qual eu saí. Amém? E da igreja pervertida de Laodiceia. No sistema religioso. Então, eu estou hoje no sistema certo, que é Filadélfia. Um sistema que aparentemente tem pouca força. Mas que Jesus disse que ama. E que todos virão prostrados naquele grande dia. E saberão, assumirão que Jesus nos amou. Amou essa igreja em Filadélfia. Esteve com essa igreja até o fim. E arrebatou essa igreja. Como dizem em Apocalipse 3.10. Livrou da grande tormenta. Que viria para provar os povos da terra. Que ainda vem. Que são os sete anos de tribulação. Amém, meus amados? Então, essa era a palavra de hoje. Eu glorifico ao nome do Senhor. Porque apesar de todos os levantes. Eis-me aqui. Eu cumpri mais uma terça-feira. Me sinto muito feliz. Muito, muito grata a Deus. Obrigada, meu Pai. Aleluia. E nessa hora vamos orar para encerrar. Aleluia, Senhor Jesus. Eu te louvo. Eu te engrandeço. Por mais uma terça-feira. Ao vivo, Senhor. Falando do teu amor. Também já gravado para o YouTube. Senhor, protege, Pai. Desde a edição deste vídeo. Até, meu Senhor e Rei. A subida dele para o canal. Que é onde ficará, meu Pai. Como uma espécie de arquivo. Para que vejam e revejam várias vezes. Senhor, é o teu nome. Senhor, é o teu reino. Oh, rabaxere de cantalabasuíra. Eu clamo pela tua misericórdia. Eu clamo, Senhor, pelo teu amor sem fim. Vem, Senhor. E arrebata-nos. Vem, Senhor. E leva-nos à sala do teu trono. Mostra-nos mais e mais. Vislumbres da tua glória, do teu reino. Como fizeste com o apóstolo João. Como tens feito comigo. Faz também com todos que me assistem, Pai. Que eles possam, Senhor, entregar. Toda honra desta terra. Toda honra dada por homens. E glorifiquem, vislumbrem somente a ti. Como eu tenho feito. Meu Pai, livra-me. Livra-me, Senhor, das investidas do diabo. Oh, Senhor, que não chegue até mim. Iera la tchera la calabaias. Eu creio no teu poder. Eu creio que tu és amor, mas também fogo consumidor. Pra queimar tudo que é palha e refinar todo o metal precioso. Vem, Senhor. Protege-me, Pai. Livra-me, Senhor. Em nome de Cristo Jesus. E assim eu te peço pra cada um que me assiste também. Abre a mente. Abre o coração. Começa, Senhor, a clarear a revelação dos tempos do fim. Para que não precisem de líderes corrompidos. Dispostos a propagar meias verdades em trocas de honra. Em trocas de lisonjas nessa terra. E até dinheiro. Meu Pai, eu repreendo. Em nome de Jesus. Toda falsidade. Toda mentira. Todo engano, Senhor. Todo falso templo, meu Pai. Oh, Senhor. Toda falsa cura. Toda falsa profecia. Em nome de Jesus. Nós conhecemos a verdade. E a verdade nos liberta. A verdade nos blinda de todo erro. E a verdade está na Tua palavra. Eu louvo e agradeço pela Tua palavra. Que cura, salva e liberta. E agora, Paisinho amado de minha alma. Eu te agradeço. Crendo nos milagres e maravilhas através desta transmissão. Através dessa palavra dada a mim. Por uma profecia de um pastor. Que foi revelado, Senhor. Confirmado que não vinha de Ti. E sim, da inveja humana dEle. Diz, Senhor. Tudo que eu venho fazendo. E sem Deus. Vizlumbrar nada financeiro em troca. Nada humano. Nada de lisonja. Nada de honras. E sim, Senhor. As honras para o Teu reino. As honras, Senhor. Dadas pelo próprio Deus vivo. Aleluia. E que assim seja. Hoje, amanhã. E até a consumação dos séculos. Amém e amém. Oh, glórias. Então, essa era a palavra de hoje. Apocalipse 5. Um vislumbre do reino de Deus. O que acontece ali. Altos louvores, anjos, santos, anciãos. Declarando que só o cordeiro é digno. Ora, bachere, cantalaiera, lachei. Que só Jesus é Deus e não há outro. Amém, amados? Glória, 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 glória. Fiquei com Deus. Shalom. A paz do Senhor. E até a próxima transmissão. Te louvo, te engrandeço, Pai. És digno. És digno, Pai. Só Tu foste achado digno. De abrir o selo, Pai. De abrir o livro. E desatar, Senhor, os sete selos. Vem neste lugar. Vem neste lugar. A palavra, Senhor, abre as portas do céu E cada estação tu diriges Dia e noite criaste, breve em luz transformaste As estrelas adoram a ti